A Polícia Civil do Paraná desarticulou uma organização criminosa envolvida em falsos empréstimos que atingiram vítimas em todo o país, inclusive aqui na Bahia. O prejuízo, minha gente, é de 3 milhões de reais. Gabriel Nascimento tem os detalhes ao vivo sobre esse ponto para a polícia. Retomando o meu comentário, a polícia está trabalhando também, e muito, está tendo muito trabalho para combater essa bandidagem, não é isso, Gabriel? Isso mesmo, Casemiro, como você bem apontou, a Operação FallenFox foi deflagrada pela Polícia Civil do Paraná após meses de investigação que revelaram a forma de atuação desse grupo criminoso. Os bandidos criavam anúncios nas plataformas digitais, nas principais, aliás, e ofereciam empréstimos com juros abaixo do que é praticado no mercado. Isso atraía muitas vítimas e fez muitas vítimas, país afora. O prejuízo estimado de 3 milhões de reais ao qual você se referiu, Casemiro, segundo a Polícia Civil, foi em menos de um ano. Até o momento, 40 pessoas foram presas, duas delas aqui na Bahia, mas as cidades não foram reveladas. Os agentes também estiveram em cidades do Paraná, como Curitiba e Araucária, além de cidades do Piauí, Mato Grosso do Sul, onde outras quatro pessoas também foram detidas. Dos presos, 38 foram por mandado de prisão e outros dois autuados em flagrante por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas no Paraná. Além disso, duas pessoas presas aqui na Bahia, como eu já disse, uma no Piauí e outra no Mato Grosso do Sul, detalhando a quantidade de presos por estado. Durante a ação, foi apreendida ainda uma arma de fogo, dinheiro, cartões, uma máquina de contar dinheiro e aparelhos eletrônicos. Foram apresentadas medidas patrimoniais de bloqueio de bens e valores em contas bancárias, também aplicações financeiras. Nessa criação dos anúncios que atraía e fazia vítimas, só um dos criminosos responsável por isso ganhava R$ 60 mil por mês. Casemiro. Que beleza, hein? R$ 60 mil por mês do bolso dos outros. Do bolso dos outros. Muito obrigado, Gabriel. Ponto para a polícia, como eu costumo dizer. Aliás, essa bandidagem está cada vez mais agindo de forma online, através de telefone também, deixando a presencial, digamos assim, o crime presencial online. Não, tem um santo dia, eu personalizo aqui, que eu não receba uma ou mais ligações de bancos falsos, claro, onde eu nem contatei um falando, atenção, um PIX, o senhor foi autorizado em R$ 4 mil, uma transferência, não sei o quê, e é tudo mentira. Não caia nessa não, não aperta nenhum botão. Um dia eu atendi e conversei com a bandida. Um dia eu atendi e com a bandida.